É uma honra ter você por aqui, se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com o Sadguru. Conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Isso foi em Mangalore. Àquela altura, após o Karmiatra, ela estava radiante como uma lua cheia. As pessoas que viram isso nas últimas semanas, elas puderam notar claramente que ela estava plena como uma lua cheia. Então eu tive que dizer a elas, ela disse que iria partir em breve. Elas não acreditavam. Eu disse, é assim que é. Do Porunami, de dezembro em diante, ela começou a servir as pessoas. Três Porunamis, ela queria cozinhar e servir e ela queria partir. Então, no dia 21, deixamos Rade na escola e foi aí que ela... Ela já estava falando com Rade que eu não estaria aqui daqui a algum tempo. A menina estava bem, ela não se tomou por aquilo e voltamos no dia 21 à noite de Uthi. Dia 23 foi quando ela partiu. Por volta das 8 da manhã, Sadguru me ligou e me pediu para ficar com a vide. Porque ela estava em um certo sadhana. E durante todo o dia, eu fiquei com ela meditando e fazendo várias outras atividades. Pouco antes disso, ela partiu, por volta das 6 e 11, 6 e 12, essa foi a hora. Por volta das 6, ela saiu. Ela queria uma rosa. Então ela queria que um dos brahmacharis pegasse uma rosa. Eles correram para o ashram Vanaprastha, pegaram a rosa e vieram. Ela segurou a rosa em sua mão. Apenas 7, 8 minutos e estava acabada. Apenas 7, 8 minutos e estava acabada. Só depois de 3 dias, enquanto eu estava sentada para meditar, foi que realmente me ocorreu que ela sabia o que estava para acontecer. É como se o Mahasamadha dela fosse apenas uma promessa para mim. Portanto, se realmente é isso que você quer, é uma possibilidade. Como se você estivesse buscando tão intensamente algo supremo que você pudesse alcançá-lo. Definitivamente, o Mahasamadha Divide foi um tremendo, para a minha maneira lógica de ver a vida. Ninguém a viu daquela maneira, mas dentro dela, ela estava tão intensa e determinada. O Mahasamadha, é claro, trava algo assim. Você sabe o que não era visível, o que não era abertamente visível aos olhos das pessoas. É quase como se algo mais estivesse atuando, constantemente algo mais estivesse atuando com ela, o tempo todo. Nas tradições yógicas, e é um dia muito sagrado, porque muitos seres, seja por intenção, ou por serem simplesmente sugados por ele, ou escolheram, ou foram induzidos a abandonar seus corpos físicos, conscientemente nesse dia. Muitos fizeram isso, nessa tradição. Mesmo aqui no Isha, testemunhamos um grande evento, Ben Vidi, que não tinha nenhum sadhana para apoiar ela, nem tinha, nem tinha grande conhecimento com a simplicidade de sua emoção e a intensidade de seu foco para o que queria. Isso aconteceu sem esforço. A ausência de esforço, até iogues realizados passariam por um pouco de dificuldade para fazer essas coisas, mas aconteceu sem esforço algum. Existem muitas maneiras de alcançar por meio de pura energia ou da consciência ou da abnegação absoluta ou por devoção. Devoção Eu coloco por último Mas é a maneira mais rápida Eu coloquei por último porque a linha entre a devoção e a decepção é tão tênue que muitas pessoas vão deixar passar à medida que ficam cada vez mais inundadas por explosões de energia cada vez mais profundas dentro delas aos poucos elas se tornam devotas Isso é bom Os mais sábios são sempre devotos É um tipo diferente de sabedoria que as mentes lógicas nunca podem entender Elas compreendem a vida de uma maneira diferente Vidi era uma explosão de devoção e confusão, devoção e confusão Quando ela se firmou em um encantamento devocional por tempo suficiente ela conseguiu Esse tem sido o caminho Esse era o caminho dela também Então, três coisas que ela teria ficado muito feliz e orgulhosa de ver são A maneira gloriosa como a consagração do Dhenalinga aconteceu apesar de sua ausência naquele momento E Claro, tudo mais que está acontecendo com Isha E por último, mas não o menor para ela É que sua filha se tornou uma jovem mulher Não é a sexualidade em si que se torna uma barreira Mas o apego ao físico que ela cria Que definitivamente se torna a barreira Essa pergunta vem de Certa quantia de Fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre Como você poderia assimilar seu próprio sêmen E elevá-lo Para sua possibilidade mais alta Sim, é verdade Ao mesmo tempo Não é por causa da abstinência que alguém consegue isso É por internalizar suas energias Que você consegue isso Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo E de repente suas energias estão todas organizadas E estão se elevando Isso não é verdade Se as suas energias se organizam e começam a se elevar A necessidade da sexualidade pode evaporar para você Mas isso não o deixa incapaz Isso não deixa você impotente Mas a necessidade desaparece Não é mais uma coisa compulsiva E não é apenas isso Toda compulsão desaparece Essencialmente A maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta Está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo Quando você se torna consciente Quando toda a compulsão desaparece Isso também desaparece Isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo Elas estão sempre pensando em espiritualidade versus sexualidade Elas não estão conectadas Elas não estão conectadas Uma é do corpo A outra é de uma dimensão diferente É simplesmente porque as pessoas são tão... Porque as religiões do mundo As escolas morais E as escolas éticas Sempre se expressaram contra isso Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas Elas pensam que a única maneira De conhecer algo além É ficar longe disso Porque em algum lugar você não é capaz de aceitar A simples biologia do ser humano É uma tragédia Que você não possa aceitar essa simples biologia Ou você tem que celebrá-la Ou você tem que suprimi-la Nenhuma delas é necessária Você pode olhar para isso Pela limitação que é E pela possibilidade que é Então Se por causa da impureza do sexo Sua espiritualidade será Perturbada Eu quero que você saiba que Seu próprio nascimento é impuro Quando você vem de um nascimento tão impuro Qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você Só se você Caiu De algum outro lugar Se a cegonha o entregou Existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual Se sua mãe teve um parto normal Você não tem possibilidade Então por causa de ideias absurdas Ou nós exageramos algo Ou tentamos desnecessariamente suprimi-las Isso tem um certo papel na sua vida Se você faz dela algo muito grande Você ficará pervertido em sua cabeça Se você tentar eliminá-la Você se tornará ainda mais pervertido na sua mente Eu fico ouvindo essas queixas o tempo todo Algumas pessoas Geralmente as mulheres Estão reclamando Que seus maridos são excessivamente físicos E outras mulheres se queixam Ele não encosta um dedo em mim O que quer que aconteça é um problema Porque nunca irá acontecer exatamente do jeito que você quer Enquanto uma outra pessoa estiver envolvida Nada nunca vai acontecer 100% do jeito que você quer, não é? Sim ou não? Nunca será Não importa Se você se casar com um Deus Ainda assim não acontecerá Enquanto seu modo de ser Seu senso de prazer e alegria Depender de outra pessoa Você sempre terá uma queixa Não importa Não importa o quão maravilhosa essa outra pessoa seja Então, nesse contexto As pessoas podem ter falado sobre celibato Porque Elas disseram Se afaste por um tempo Porque Para extrair prazer de alguém Você precisa fazer muitos truques Isso não acontece de forma simples Isso se chama cortejar Uma vez que você for para a corte O dia do julgamento chegará É preciso uma quantidade enorme de tempo Esforço Energia E Todo tipo de outras coisas Frustrações Ciúmes Problemas Tudo ligado a isso Então, alguém disse Se afasta um pouco dessas coisas E veja se isso pode ser gerado internamente E então estar com as pessoas Será mais por causa de seu amor Do que por causa de sua necessidade Que é definitivamente uma maneira melhor De estar com as pessoas, não é? Que é definitivamente uma maneira melhor De honrar outro ser humano, não é mesmo? Dê a este aqui um pouco mais de atenção Em vez de prestar atenção nesse, naquele ou naquele outro Dê a este aqui um pouco mais de atenção Ele produzirá muito mais prazer Do que qualquer outra pessoa pode produzir para você Nármata-punyatikam Jindu-salaswati-káveri Jeevan-kárna-múrat-marvam Nadiráshrasya-maha-amratam Máratam Máratam-maha-bháratam Zangatham Dandana-maha-bháratam Jindu-salaswati-káveri Jeevan-kárna-múrat-daram Nadiráshrasya-maha-mhr tamam Máratam Máratam Isha Kriya Isha Kriya é um processo extremamente simples, mas uma poderosa ferramenta. Esses três ingredientes, sua respiração, seu pensamento e sua consciência. Na combinação certa, se você usá-los, sua capacidade de usar a mente e o corpo é tão aprimorada que você quase parece super-humano para outra pessoa. Mas eu estou lhe dizendo que isso é humano. Não se trata de ser super-humano, mas sim de perceber que ser humano é super. Existem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. Por que eu... ... ... ...